Música Música Mas eu tenho que te explicar Por que eu tô aqui, batendo nessa linha Como o Corinthians, vocês vão ver Os acreditados ganhando essa copinha Ganhando a copinha Me desculpa, mano, eu te mato várias vezes É Guarulhos, Guarujá Ou seja, você conhece o flow de 013 Hoje, você sabia sem corte Me desculpa que você vai com a morte Como eu disse que é 013 Lembra bem esse número, o número da tua morte O número da minha morte É 013, mas ele é um cuzão 014 ou é 015 Pode ser o da minha ressurreição Até porque eu nasci olho E esses caras lá seram bronze Eu sou corrente, sou de São Paulo Chuto forte, sou super, super 11 Não, você não é super 11 Sabe que eu já rimo, mano, eu tenho um compromisso Super 11 é as mãos que me levanta Pra você, super 10, 11 nem isso Mas, calma, que eu te vou fazendo Rima que é bom, eu tô na trajetória Até com que eu sou tia e que a sua dupla também é A diferença é que não tem história Yeah, chefe Não, não, eu tô no hip hop A nossa diferença é que ele tem em cima de verdade Mas não tá tendo um pato assim no Tik Tok Calma, que eu vou te explicar Porque eu vou te amassar Você mora em 11 As do 013 vão matar o 011 Você se errou, toma meu tiro de 12 Tiro de 12, sem maldade, mano Eu vou ser muito afoito Ou seja, é questão de idade, experiência Sua 12 não é nada contra 38 Mas, sem maldade, mano, agora eu te mostro Como aqui você é besta Tô pensando em 32 anos Continuando rimando cabeça, canela seca Yeah, esse cara que eu ganho Mas na minha frente ele nunca compete 12, perde pro 38 38, perde pra cacau indecente Até porque isso aqui é conta Eu vou rimar e eu não sou loki Eu não tenho história em barulhos Quem que é taxado, MC, só de drop É, quem que é taxado Só que rimando, cê sabe que aqui eu mando bem Fala mal do Tik Tok Mas tenta encaixar no drop também Ok, 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 ok A questão de numeração Sabe por que cê foi controverso O tiro de 12 e o tiro de 38 Não importa a numeração, cês morreram em 4 versos Fechou Fechou, fechou Bora naquela votação, não é, meu? Naquela votação, Maruta Então bora Começou tanto sol, né? Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das rimas de Cairos E Sprat Diferentemente do lado direito do suéte Com que as rimas do Breno e do Grafite Façam muito barulho Jurados em três Dois, dois, um É isso Breno, esse Grafite levou o primeiro Mariana está perdido, por que tudo que vai? Bota! 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 Por que tudo que vai? Bota as duas mãos lá pra cima, então Bem geral Sabe, viu? Bem geral, bem geral, bem geral Com a mão lá em cima Vem, ó Vem! E Zona Leste desse pé aqui Nós deve acontecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Pra fazer acontecer Você tem que se movimentar E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vem no gol! 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 Não briguem! Não briguem! Me matem! Não briguem! Me matei! Viva de três? Dois! Um! Viva! Viva de três? Dois! Um! Viva! O que acontece é um crossover na sua frente Cê vai entender porque você é decadente Tô em todo lugar, tipo onipotente Dona Tele, Mestre Hugen, perde pulsar, acho inteligente Mas eu vou te bater, que eu te matei Só como o Po, ou o Groen, não é rima eu diguei Mas eu tô te matendo, agora eu penso É um crossover, eu te matei em duas histórias ao mesmo tempo É engraçado você falar de Po Me desculpa a grava que acabou, pô Seguida te atropelou Até porque eu te mato, isso é certeza Você neta o que você tem, é só a prepotência da tigreza Ele acha que ele é bom no fim Louva a Deus pra você ganhar de mim Até porque é tudo, 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 com a minha tigreza Só que ele perdeu todo o dinheiro na tigreza Cada vez, tudo aí, foi você que perdeu Tentando fazer seu fim, é os cinco furiosos Eu tô com os meus, piso na serpente e quebro o louva a Deus Impede pro louva a Deus, mas olha essa quebrada Então louva os meus, mas eu tô cantando Vem eu com a Adriana, calcanhoto Se morreu na minha frente, é o golpe do calcanhoto Sem maldade, faça, isso aqui é tacar até quente Essa é a patada da caça Mas sem maldade, sabe o que é engraçado? É os cinco furiosos, mitologia chinesa Vai morrer pro rei macaco Agora a mano vai tolar no clube Na minha frente, Deus, é gol de furo Eu vou explicar, porque vai perder a esperança O Taí, Luque, pro Correiro, ora pra minha vingança Terceiro round Terceiro round Esse lado aqui, sei lá mano, eu sei se falei Qual que é, a gente tá passando mal Quero sentir a energia de vocês Quem tá aqui do lado esquerdo levanta as duas, vão lá pra cima As duas Quem tá ali, e o camarote? Já chegou as boas, os drink, não chegou? Moleque bebeu então Vamos tomar um bracinho aí, geral Vem, geral Vem, geral Vem, geral Vem, geral Vem, vem, já cato, vem Ah, ai Ai, afiado Só com essa mão de cara Tu nunca mais, defite, não pode Ah, mas vai esse cara, mulher O futuro não tá mais, tem vídeo não vai parar A investigar o legão Vou, 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 vou Vai pra ele, cara Vai pra ele, cara Vai pra ele, cara Vai pra ele, cara Vou, vou, vou Se cês assistiram o filme, cês vão entender Porque agora, mano, eu vou te dizer Na verdade, cê tem que compreender Procuro pro caminho do Nagão, que o poder tá em você Rapaziada, eu vou te dizer Em batalha, tive que matar e vários aqui se contradizer Fazendo o meu clã, aí cê abavora Quem quer me sentir tiktok agora? Contigo, você é do menos Tá rimando mais? Não, tá rimando menos Sua suneta é pouco subada, vai se fuder Eu vou pro dedo luxo, um vidinho pra você Em critério, cê manda um vidinho Cê se foge se eu dobrar meu dedo médio Mas tá só, bem, pal Pra que eu sou mais esperto, não vou fazer isso Porque isso não é questão de sacrifício Por isso que eu faço no meu verso, eu sou verdadeiro O dedo médio é do seu nível ou do seu parceiro Não deu pra entender, agora você repara Você me deu bem, eu tô gostando da sua cara Até a movimentação é o que nós vemos É o Sprat rimando mais que menos Aê, eu já me atrapalho É com que fupata se fudeu Cada bagaco no seu galho Só nesse momento eu tô rimando pra caralho Ele rima menos, o cara rima zica Você rima igual cano, você rima igual murica Na ética, por isso não entende a rima Nem o flow e nem a métrica Por isso é só detalhe A gente é murica, sujão, puro suco do freestyle Então é isso Fechou, fechou, fechado O, 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 é a trincheira O, 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 é a trincheira O, 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 é a trincheira O, o, é a trincheira O, o, é a trincheira Mas no máximo respeito, eu quero muito barulho Muito barulho, peço a batalha Perfeito, eu vou entrar do meu lado Curtiu as rimas do Sprat e do Cairox Faça muito barulho Diferentemente Barulho pra quem gostou das rimas De grafite e Breno Juntos no 3 2 1 Breno e grafite, é isso mesmo? Daquele jeito, passando pra próxima Mas vai em família O do bairro do Sprat e do Cairox